Olá a todos! A partir deste vídeo, iremos iniciar o 17º livro de Freud. Agradeço a todos que estão acompanhando as publicações dos vídeos e gostaria de pedir que curtam os vídeos, se inscrevam para apoiar o canal e me ajudar a continuar com esses audiobooks. Bom, o título deste vídeo é Nota do Editor Inglês. Foram introduzidas algumas modificações na edição alemã de 1924, principalmente no tocante às datas, e acrescentou-se uma longa nota de rodapé no final. A presente tradução inglesa é Revisão, publicada em 1925. Este é o mais elaborado e, sem dúvida, o mais importante de todos os casos clínicos de Freud. Foi em fevereiro de 1910 que o jovem e rico russo de quem o relato trata dirigiu-se a Freud para ser analisado. Sua primeira etapa de tratamento, que é abordada neste artigo, durou daquela data até julho de 1914, quando Freud considerou o caso encerrado. Começou a escrever o caso clínico em outubro do mesmo ano e concluiu-o em princípios de novembro. No entanto, retardou sua publicação por quatro anos. Na ocasião, nenhuma modificação foi feita. Conta-nos ele, mas dois longos trechos foram inseridos. O desenvolvimento posterior do caso, após concluída a primeira etapa de tratamento, está descrito por Freud na nota de rodapé que acrescentou à edição de 1924 no final do artigo. Informações ainda mais recentes também serão encontradas em parte fornecidas por material publicado posteriormente pelo próprio Freud, em parte por dados que surgiram depois de sua morte. Freud fez uma série de referências ao caso do homem dos lobos em trabalhos publicados antes e depois do próprio caso clínico. E talvez valha a pena enumerá-las. A primeira evidência do interesse de Freud pelo caso foi um parágrafo que apareceu com a sua assinatura no início do outono de 1912, obviamente estimulado pelo sonho do lobo, que é motivo central do caso clínico. Apareceu sob a rúbrica Offener Sprechsal, fórum aberto, e consta do seguinte. Ficaria satisfeito se todos os meus colegas que se prepararam para ser analistas coligissem e analisassem cuidadosamente quaisquer sonhos de seus pacientes cuja interpretação justifique a conclusão de que aqueles que os tiveram tenham sido testemunhas de um ato sexual nos primeiros anos de vida. Uma sugestão é, sem dúvida, suficiente para tornar evidente que tais sonhos são de um valor muito especial em mais de um aspecto. Apenas esses sonhos podem, é claro, ser considerados como indicativos de que ocorreram na infância e são lembrados a partir desse período. Freud Um outro parágrafo sobre o assunto apareceu no começo de 1913. Sonhos de crianças com significado especial No fórum aberto do ZBL Psychoanal Pedi a meus colegas que publicassem quaisquer sonhos ocorridos na infância cuja interpretação justifique a conclusão de que aqueles que os tiveram tenham sido testemunhas de um ato sexual nos primeiros anos de vida. Devo agradecer agora a doutora Mira Schieneburg de Breitenau-Schaftshausen por uma primeira contribuição que parece adequar-se às condições estabelecidas. Prefiro adiar uma consideração crítica desse sonho até que se tenha coligido mais material comparativo Freud Essa nota era seguida pelo relato do sonho em questão pela doutora Jean Schieneburg. Um sonho semelhante foi depois relatado por Hitzman no mesmo ano na verdade Mas não houve mais comunicações sobre o assunto por parte de Freud Durante esse verão contudo ele publicou seu artigo sobre a ocorrência em sonhos de material oriundo de contos de fadas Que na verdade relatava o sonho do lobo e que foi em parte reproduzido no caso clínico E no início do ano seguinte surgiu o artigo sobre Fosse Reconance no tratamento psicanalítico 1914 Descrevendo outro episódio no caso Também este foi parcialmente reproduzido aqui Há também uma referência indireta ao Homem dos Lobos em um debate sobre primeiras lembranças da infância em Recordar, repetir e elaborar 1914, edição estandarte brasileira O artigo metapsicológico sobre repressão 1915 foi publicado antes do presente trabalho Embora escrito depois deste contém um parágrafo referente a fobia de lobos do paciente Muitos anos depois da publicação do caso clínico Freud voltou ao caso no decorrer de uma argumentação sobre as fobias de animais das crianças em inibições, sintomas e ansiedade Nos capítulos 4 e 7 deste trabalho, a fobia de lobos do paciente é comparada com a fobia de cavalos Analisada no caso de Little Hans, 1909 Finalmente, em um de seus últimos artigos Análise terminável e interminável 1937 Freud fez alguns comentários Críticos sobre a inovação técnica de Estabelecer um tempo limite para O tratamento O qual ele introduziu neste caso Descrevendo-o Aos olhos de Freud O significado primário deste caso clínico na época de sua publicação Era claramente o apoio que proporcionava para suas críticas a Adler E, mais especificadamente a Jung Havia ali evidências conclusivas para refutar qualquer negação da sexualidade infantil Todavia muitos mais proveitos de alto valor surgiram do tratamento Embora uma parte dele já tivesse sido dada a público no intervalo de 4 anos entre a elaboração do caso clínico e sua publicação Havia, por exemplo, a relação entre as cenas primárias e as fantasias primitivas Que conduziu diretamente ao obscuro problema da possibilidade De que o conteúdo mental das fantasias primitivas pudesse ser herdado Isso foi examinado na conferência 23 Das conferências introdutórias 1916 até 17 Mas depois foi elaborado nos trechos adicionais das páginas 67 e 103 Outra vez, o notável material da sessão 7 Que tratava do erotismo anal do paciente Foi utilizado por Freud em seu artigo As transformações do instinto 1917, página 131 Ainda mais importante foi o esclarecimento dado Pela presente análise sobre a primitiva organização oral da libido Que, em certa medida, é discutida adiante A primeira referência publicada de Freud a essa organização Era de um parágrafo acrescentado em 1915 A terceira edição dos seus três ensaios, 1905 O prefácio a essa terceira edição traz a data de outubro de 1914 Exatamente o mês durante o qual escrevia o artigo sobre o homem dos lobos Parece provável que o material canibalístico revelado nessa análise E tenha desempenhado um papel importante na preparação do caminho para algumas das mais significativas Das teorias de que Freud se ocupava nesse período As interconexões entre incorporação, identificação, a formação de um ideal do ego, o sentimento de culpa E os estados patológicos de depressão Algumas dessas teorias já haviam sido expressas no último ensaio de Totem e Tabu A redação deste caso clínico Jonas, 1955 Talvez a principal descoberta clínica seja de revelar a evidência do papel determinante desempenhado na neurose do paciente Pelos seus impulsos femininos primários Seu marcado grau de bissexualidade era apenas a confirmação de pontos de vista Há muito defendidos por Freud que datavam da época de sua amizade com Flyers Nos seus escritos subsequentes, porém, Freud deu ainda mais ênfase ao fato da ocorrência universal da bissexualidade E da existência de um complexo de édipo invertido ou negativo Essa tese recebeu sua expressão mais clara no trecho sobre o complexo de édipo completo No capítulo 3 de O Ego e o Ide, 1923b Por outro lado, resiste com veemência a uma tentativa de inferência teórica No sentido de que os escritos em meados de 1913 e no artigo sobre narcisismo Concluído em princípios de 1914 Outras iriam aparecer em luto e melancolia Este último só foi publicado em 1917 Mas foi lhe dada a forma final no começo de maio de 1915 E muitas das ideias que contém haviam sido colocadas diante da Sociedade Psicanalítica de Viena A 30 de Dezembro de 1914 Apenas algumas semanas após motivos relacionados com a bissexualidade São os determinantes invariáveis da repressão Problema a que Freud se referiu extensamente pouco depois em Uma criança é espancada 1919 Finalmente, talvez seja legítimo chamar a atenção para a extraordinária habilidade literária Com que Freud expôs o caso Estava diante da tarefa pioneira de fornecer um relato científico de eventos psicológicos De novidade e complexidade jamais sonhadas O resultado é um trabalho que não apenas evita os perigos de confusão e obscuridade Mas também prende e fascina a atenção do leitor do princípio ao fim